Assim como a França, o Governo de Madrid pede para as pessoas saírem apenas para comprar comida, ir para o trabalho, procurar atendimento médico ou ajudar os idosos e outras pessoas necessitadas. O país já conta com quase 6 mil casos de infecção, com cerca de 180 mortos. A União Europeia determinou nesta segunda-feira o fechamento de todas as fronteiras para viagens não essenciais por 30 dias, como uma medida de controlar o coronavírus. A presidente do Bloco, Ursula von der Leyen, disse também que o prazo pode se estender por mais de 30 dias, caso seja necessário. A decisão foi tomada depois que diversos países do Bloco fecharam fronteiras e ou restringiram o acesso de turistas aos países. Os brasileiros começaram a notar medidas de combate à propagação do novo coronavírus. Em todo o país há mais de 180 casos, números oficiais considerados relativamente baixos, mas que podem não corresponder à realidade, dada a dificuldade de realização de testes de infecção. Escolas públicas e privadas estão fechadas e interditadas. Todas as atividades coletivas estão interditadas. A ARDADE NO BRASIL